Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included, já agora no MK3, de fato, desde o episódio passado, se eu não me engano. Nesse episódio aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas alterações. Eu não diria de qualidade de vida, mas eu diria de qualidade da base. Eu vou fazer aqui algumas alterações, principalmente com essa parte aqui. Eu quero aproveitar esse calor aqui. A gente tem uma temperatura aqui de 315 graus. Eu quero aproveitar isso aqui. Como é que eu vou aproveitar isso? Eu vou passar uma tubulação de petróleo. Eu vou passar uma tubulação de petróleo e vai pegar essa temperatura para passar para essa água aqui. Porque só trazer o regolito para cá é muito lento, fica onerando demais os duplicantes. Então é melhor que eu faça um sistema automático disso. Eu aproveito todo esse calor aqui e puxo ele para o petróleo. O petróleo pode chegar até 500 e alguma coisa, né? 500 e... petróleo... detalhes... 538. Então é impossível evaporar o petróleo dentro do cano, passando canos ali em cima. Fora isso, nós vamos começar a dar uma mexida nessas fumarolas aqui. Estão muito paradas. Essa aqui eu vou isolar ela para... Talvez as duas, né? Eu vou isolar o vapor das duas para mandar para cá, para esse sistema aqui. Tá? Essa aqui está funcionando? Não, está dormente. Essa aqui está dormente também. Então vamos aproveitar e já vamos fazer tudo. Deixa eu começar aqui. Vamos fazer uns bloquinhos aqui. Vamos lá. Vou pôr ela para dar uma verificada aqui nessa fumarola, analisar. Acho que já voltou aqui o astronauta. Pode sair. Pronto. Beleza. Aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Tem uma toupeira aqui, mano. Tem uma toupeira aqui e tem que matar. Ah, está aqui, ó. Matar, mano. Senão ela fica enchendo o saco aí, fazendo o regolito para escavar. Aí, beleza. Quem está escaldando, mano? Quem está escaldando? Ah, está preso. Aqui, mano. Faz aqui para o cara ir embora. Fiz do que isso aqui? Acho que a máfica está certa. É, pelo menos ele foi trabalhado. Alguém tem que trabalhar. O que acontece? Eu poderia fazer o sistema da turbina logo acima daqui da fumarola? Até poderia. Até poderia. O problema disso é que a fumarola ela entra em sob pressão, né? Com 5kg de vapor ela já ia zoar. Então, mano, essa quantidade de água aqui rapidinho já ia fazer ela entrar em sob pressão. Então, eu tenho que fazer o mesmo esquema da fumarola aqui de gás natural, que é isolar, né? Isolar a fumarola e puxar o vapor dela. Então, vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Vou fazer isso nos dois. Vou colocar essa água. Que ideia. Vamos lá, vamos começar o processo de isolamento. Poxa Ignea. Poxa Ignea. 4 de altura. Eu não vou querer água, vou querer só o vapor. Aqui não, aqui abre. Aí. Tá certo aqui, tá certo aqui. Essa aqui eu também tenho que abrir. Eu vou pegar esse hidrogênio aqui e vou começar a armazenar ele. Então aqui também vai ser isolado. Esse aqui o ideal era parede dupla, né? O ideal é parede dupla. Apesar que eu vou puxar ele com a bomba o tempo inteiro. Eu não tenho nióbio, mas eu teria, tecnicamente, eu tenho como pegar nióbio já, mano. No primeiro planeta aqui. Aqui, ó. Não. Aqui tem nióbio, ó. E eu só preciso de 5kg só. Aqui, se eu colocar um compartimento de carga, eu acho que eu não consigo subir. E também é preciso fazer a pesquisa, né? Aí, tá entrando no lugar errado. É, eu já fiz a pesquisa de combustão de hidrocarboneto. E deu pra, na segunda viagem, deu pra fazer. É... Trocar o motor. Fazer oxidante. Ainda bem que eu pulei esse motor aqui. Esse motor aqui nem deveria ter no jogo, mano. Esse aqui, ó. Nem deveria ter isso aqui. É... Vou ter que fazer oxilito mesmo. Não vai ter jeito. Vou trocar o motor. E... Eu acho que um... Um... Um tanque só acho que dá, né? Tem que desconstruir aqui. Desconstruir aqui. Ou fazer outro foguete. Apesar que manter esse aqui também não faz sentido, porque... Construir tudo aqui. Tem que refazer mesmo. Aqui também vai pro saco. Também vai pro saco. E o motor também, né? É inteiro. Esqueci. O motor eu já tenho, pô. Agora de... A petróleo. O motor a petróleo já tá disponível. Vai ser um trampinho meio demorado esse aqui. Ver que eu tô aprontando aqui. Mas vamos lá. Abre até aqui. Eita. Vou abrir aqui. Com esses duplicões eu vou fazer besteira. Mas por que você não volta? Cadê seu traje? Por que que o traje ficou no chão aqui? Alguém pega o cara ali, mano. Tá vendo? Legal, né? Burla o sistema, né? De passar pela... Pela porta. Tá. Já se lascou, já, né? Então aqui vai escadinha. Até aqui. Esse fio aqui tá com quantos watts? Oh, louco. 4.000 watts. Puxei outro fio, não puxei? Esse aqui, ó. Tá com 240 watts. Esse aqui vai ser o que vai alimentar as bombas que vão puxar o vapor. Então, é uma bomba de aço. Aqui. Essa área aqui eu preciso fazer várias alterações nela. Vamos usar essa área aqui, ó. Até aqui. Certo? Certo. E aqui limpa tudo. Não vou poupar escavar ainda aqui, que senão eles vão vir aqui pra escavar e vai fazer besteira. Perfeito. Aqui a mesma coisa. E atrás desse nióbio é imprecedível, né? Vamos lá. Tem o aço, 5 toneladas. Motor a petróleo. Beleza. Prioridade 9. Aqui vai outra bomba. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo aqui. Essa área aqui eu tenho que começar a usar. Eu tenho em mãos aqui, né? Não posso ficar menosprezando. Acesso lá por cima. Beleza. Eles vão construir aqui também. Porta aqui. Aqui é isso. Dada de rocha igne agora. Preciso pesquisar isso aqui também, analisar. Quanto tempo falta. Aqui falta 25 ciclos. E aqui falta... As duas são iguais? As duas são idênticas. Mesma quantidade de vapor. Tudo. Tudo igual. Qual é a chance disso acontecer de novo? São idênticas. As duas fumarolas. Tomando as duas dá 5 kg de vapor por segundo. Beleza. Aqui tá certo. Vamos ver se tem algum duplicante bom aqui. A base aqui tá tudo ok, né? Na medida do possível tá tudo ok. Gastrofobia, narcolético, carvão. Quatro de força é legal, né? Essa altura aqui do campeonato aqui. Quatro de força é bacana. Dá pra aceitar. Quem vai ser a Larissa? Deixa eu ver. Eu acho que é a Yara, né? A Yara ou a Jana? A Jana tá na base já? A Jana tá na base, né? Deixa eu conferir aqui. A Jana não tá na base não. Só tem homem na base. A Sara tá na base. A Jana tá na base. A Jana não tá. Então vai ser a Jana. Antes tarde do que nunca, Jana. A Jana tá na base. Agora entra com o ponto, né? Já vai pra Office Boy, depois pra mensageiro e depois já vai pra dinheiro de traje. A gente tá na base. Inclusive ela tem até interesse. Mas é bom. Escolha pesquisa. Agora é carga sólida. Eu vou conseguir depois que eu fizer a primeira viagem. 26 ciclos ainda pra começar a soltar o vapor aqui. E essa parte do encanamento eu vou fazer assim. Eu vou até puxar já aqui pra eu não esquecer depois. Uma vai vir por fora e a outra vai vir por dentro. Essa aqui vai vir por dentro. Essa aqui vai vir por dentro. Essa aqui vai vir por dentro. Agora vai gastar, hein? Acho que aqui eu tenho que pôr de tungstênio. Nesse pedaço aqui. Se não, na hora que o foguete passar vai ir. Até onde eu me lembro, tubos e canos não tomam dano dos meteoros. Até aqui, né? Isso, até aqui. Vai pegar esse calor aí. Vai pegar rapidinho o calor. E aí daqui ele volta a ser... Vamos? Aí. Mas por enquanto é assim. O petróleo já tá aqui. Aqui tá armazenando vapor. Já pode deletar tudo isso aqui, né? Aqui já era. Não preciso mais nada de seguir. Ah tá, faltou o chão aqui do foguete. Pô, esqueci. Tá acelerado aqui. Aqui não tem pressa não. O fio pra cá vai vir daqui. Aqui. E... Deveu a hora não passar um fio do lado do outro, né? Mas... Agora que começou, termina. E esse fio daqui... Ele vai vir em linha reta por aqui, porque eu ainda vou alterar aqui essa altura. Eita, mas de novo, mano. Eu fiz os fios de tungstênio, né? Tem mais alguma coisa pra pesquisar no momento. Pesquisar esse aqui. Por enquanto eu vou me ater a um... Isso! Olha que perfeição. Aí sim. Olha isso. Aí eu vi vantagem. O minerador, 186 graus. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Eu preciso puxar uma ponte para os trajes. Vamos lá. Vamos ver aqui. A parte do petróleo. Ou uma ponte dos trajes. Eu tenho que dar a preferência para os trajes. Então a ponte é... A ponte é para os trajes. Então... Caramba! Ah, Jana. Acabou de chegar. Tá vendo? Trabalhadora. Tá vendo? Acabou de chegar. Não faz corpo mole, não. Já mete o traje e vai para o espaço, mano. Ah, mas tá de sacanagem. Mas por que você não vai embora? Tá entendendo esses duplicantes mais, mano. Cancei de tentar entender esses duplicantes. Então é um tanque de oxidante sólido. Tanque de oxidante sólido. Um tanque de combustível líquido. Ah, esqueço. Sempre esqueço. Não sei por que eles não mudam isso, mano. Então a preferência é para os trajes. Acerta isso aqui. E tá, né? E aí vai entrar primeiro nos trajes e depois vai vir por aqui. Vai subir aqui. Isso. E aqui eu vou armazenar, deixa eu ver... 10 toneladas, pode ser, de petróleo quente. Tem que ser de aço, aqui. Tem que ser de aço. Aqui não tem nem conversa. 10 toneladas de petróleo fervendo. Ponte de líquido. E aqui vai ligar aqui. E esta saída aqui, ela vai vir para cá, para baixo. Não vou ter que construir uma escada aqui só para construir o cano, mas fazer o quê? Por enquanto ele fica por aqui mesmo. Certo. Certo. Beleza. Também. Mais um. Mais um. Ainda não. Sempre esquece de pôr na velocidade de debug, mano. Tem que pôr desde o início do episódio. As coisas não acontecem, não. Um pouquinho de hidrogênio aqui, fora da base aqui, mas está de boa. Tem que mudar essa decoração ainda aqui, mano. Esses quadros estão errados, pois tem que ficar dois quadros em cima da cama. E depois eu faço isso aí fora da gravação. Aqui o importante é fazer essa parte aqui funcionar. Está tudo muito bagunçado. Faz aqui assim. Perdendo oxigênio aqui. É ruim de perder oxigênio nessa parte aqui. É que esse oxigênio aqui é importante, né? Esse aqui é o que eles estão respirando aqui. Não pode ir. Olha lá. Está vendo? Esse oxigênio aqui, ele precisa dar uma juntadinha aqui. Eu não posso ficar desperdiçando esse oxigênio. Então eu vou pôr uma porta aqui também, ó. Eu vou fechar depois. Podem ver que eu não estou dando prioridade em praticamente mais nada. Estou deixando eles trabalhar tranquilo aí. Além do foguete, né? Então aqui vai um tanque de combustível líquido. Essa parte de tubulação aqui eu posso deletar tudo, né? Preciso mais disso. Deletar tudo isso aqui. Você vê, né? Tem que fazer... Obrigado a usar o vapor pra quase nada. Essas são as coisas que... Eles deveriam alterar esse tipo de coisa, mano. Porque... Sei lá. Ou deveriam dar um pouco mais de utilidade pro... Pra proporção a vapor. Não sei. Estou especulando. Adormente. Tem que analisar ainda também isso aqui. Prioridade 9. Tem outra ali em cima ainda também pra... Pra ser analisada. E eu preciso começar a produzir oxilito. Como é que tá chegando aqui o oxigênio? Tá chegando bem. Poderia produzir aqui, ó. Nessa entrada aqui, ó. Refinar. Precinaria de oxilito. Fazer aqui só pra produzir o oxilito do folguete. Certo? Certo. Certo. O oxilito tá embaixo. Vou colocar aqui um sisteminha aqui. Pra pegar esse oxilito e levar direto pra lá. Pra ele não ficar... Derretendo aqui. É... Eu tenho ouro. Tenho 15 quilos. Dá pra fazer muita coisa não com 15 quilos. Deixa eu ir lá embaixo agora na minha refinaria. 6 toneladas de ouro. Vou fazer um pouquinho de ouro aqui. Vou fazer aqui... 5 toneladas. Deixa eu amar alguma de ouro livre. Aqui tá tudo ok. Tudo funcionando muito bem. Tem quanto de vapor ali? Pera aí. 168 quilos. Deu uma baixada boa, né? Por causa dessa bomba aqui, né? Puxei muito... Como é que tá lá na lava lá? Faz tempo que eu não vou lá no magma. Ainda tem magma ainda. Estão pegando, ó. Estão pegando as garrafinhas pra aumentar a temperatura do magma. Então tá tudo certo. O sistema tá funcionando bem. Temperatura 210 graus. Tudo perfeito. Demora ali, hein? Demora pra gastar o vapor. Vocês perceberam, né? Olha o ciclo que eu já tô, já. Desde quando eu ativei aquele sistema ali. Acelerado aqui. Tem que puxar uma tubulação pra cá. Dando a preferência pra refinaria? Pode ser. O que eu vou fazer aqui? Em vez de ficar... Os aplicantes ficarem pegando. Eu já vou fazer um coletor aqui. Ele vai pegar isso aqui. Vai mandar pra esse carregador aqui. Fazendo de aço mesmo. Esse aqui eu tô fazendo de aço. De propósito. E aí esse trilho transportador. Fazer de cobre. Não vou mais usar cobre, eu acho. Por dentro do tijolo o oxilito não evapora, tá? É aqui. Aqui eu vou colocar um receptáculo. E aqui eu vou colocar outro coletor. E ficou longe. Ficou longe. Ficou longe o receptáculo. Ficou longe. Ficou longe o receptáculo. Até aqui tá bom. Onde é que eu consigo fazer a entrega? Acho que aqui eu consigo fazer a entrega, né? Cobrir já já. Espectáculo. O meteoro tá vindo aqui, mano. Energia pra tudo isso aqui. A porta também, né? É, rapaz. É muita coisa pra fazer nesse episódio aqui. Ao mesmo tempo. Pesquisou aqui. Aqui eu já posso fechar. Tem que colocar um sisteminha aqui. Controle. No caso, um sensor de ar. Automação. Vamos acelerar esse processo aqui, ó. A gente deixa tudo. Prioridade normal. E aqui a gente põe prioridade 9. Caramba, esse negócio do duplicante ficar tomando dano aqui. Tá errado isso aqui, mano. Tá se machucando tanto assim. Só ficar aqui, mano. Tá acontecendo. Deixa eu fazer mais maca lá. Que der ruim. Essas maca aqui eu nem tô usando, mano. Branqueiro aqui. Nem tenho medicina pra isso aí. Tô se machucando à toa aqui, mano. Tá muito quente, né? 116 graus. Tá transferindo essa temperatura aqui, ó. Tá vindo lá de cima essa temperatura. Quebrar aqui, ó. Quebrar aqui, ó. Isolar essa parte aqui, ó. Parar de descer essa temperatura. Inclusive, seria também bom um oxigenezinho aqui, né? Tá muito zoado o oxigênio aqui. Uma saídinha normal aqui de oxigênio ia ajudar também. Só que aí eu vou perder o... Não, não vou perder, não. Aqui já tá isolado. Uma saídinha de oxigênio aqui seria bom, ó. Tá tomando dano aí à toa. Eu isolo esse bloco pra parar de passar essa temperatura pra cá pra baixo. Vou botar lá na base, ver se eles desconstruíram lá. Desconstruíram. Vamos fazer mais umas maca aqui que eu tô... Saúde... Três maquinhas. Perfeito. Prioridade 9. Ok. O pessoal tá se machucando aí demais aqui nessa parte aqui por causa da temperatura. Porque o... O petróleo que tá subindo, ele tá subindo frio. Né? O petróleo tá frio. Olha lá, 38 graus o petróleo. Aqui eu tenho que isolar também. Ah, legal. Pra isolar agora eu tenho que... Construir aqui. Aí, agora a temperatura vai baixar. Tá baixando já, ó. 106. Olha lá. Já tá baixando. Tá transferindo daqui pra cá. Ó, tá vendo? Aqui ficou a 187. Aqui já tá a 108 já. Só por causa dessa coluninha aqui, ó. Tava tendo transferência de temperatura. E aqui vai pegar... Material... Minério consumível. Oxilito. Prioridade 9. Mandou pra lá. Mandou pra lá. Mandando oxilito pra lá. Pessoal, doido pra se machucar de verdade, né? Olha lá. Encapacitado. Encapacitado 2. Mudar as macas lá pra Prioridade 9. Aí. Rapaz, Rafael Lourenço tá zoado, hein? Vamo, gente. Eita, pombo escaldando. Incapacitado. Vamo daí, gente. Vamo daí, Jana. Mano, você... São teimosos demais esses duplicantes, né, véi? Caramba, como são teimosos, mano. Sai daí, mano. Vai se tratar. Peraí, deixa eu ver os vitais aqui. Quem é que tá mais zoado? Ó, já tem dois já que estão com zero. Estão na cama. É o Sérgio Veiga e o Felipe Kominsky. Aí vocês estão com zero, né? Pra ele estar morto. Felipe Kominsky. Sérgio Veiga. Aqui vai ser o Bruno Fortes. Aqui vai ser o Liu Rasca. E aqui vai ser a Jana. Já chegou se lascando toda. Ok. Prioridade 9. Acerto. Aí. Beleza. Bom. É isso aí. Tem um monte de coisa pra fazer. Vocês já viram já com a MI10. Acho que já começou a carregar aqui com o oxilito. Não. Porque não tem energia aqui. Isso. Fica sem energia e perde todo o oxilito pro... Olha lá. Perdendo todo o oxilito pro espaço. Muito bom. Porque tá sem energia aqui nessa bagaça. Vamos, gente. Alguém constrói isso aqui rapidão. Vamos usar essa porcaria. Já que tem, vamos usar. Aí. Beleza. Carregou. Ótimo. Começou a carregar. Carregar o petróleo também. E... Eu preciso dos... Compartimentos... Eu vou fazer um tanque só, tá? Pra agilizar o processo. Ok. Tá pros inoxilito. Beleza. O problema aqui vai ser a hora de parar, né? Quando vai ser a hora de parar? Bom. Depois a gente vê isso. Por enquanto ele tem que funcionar. Por enquanto tem que carregar aqui... 900 kg. É um pra um a queima. 900 kg aqui. Aqui tem que pôr 900 kg também. Antes que eu esqueça. Aí. Falta pouco já. Já tá quase um terço já. Beleza. Então eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí eu vou deixar eles construírem tudo o tempo pra construir. Essa parte aqui eu vou escavar ainda. Vou deixar isso aqui certinho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.